Antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like nesse vídeo. O zagueiro, dois minutos de jogo aqui no Palestra, escanteio da direita, tudo levanta, Antônio Carlos vem bem, ali na marca, no pênalti, no alto, sobe bem, no alto, cabeçada do zagueiro, balança, rede do peixe, Palmeiras começa na frente, Antônio Carlos, Antônio Carlos, camisa número 25, bola na rede, Palmeiras, olha lá na rede, tá aberto o placar aqui no Palestra da Itália, subiu com o estilo, cabeçada forte, agora no futebol globo do rádio, Palmeiras, Palmeiras 1, Santos, 100, 0, Antônio Carlos, balança, rede do peixe, sobrou pra você com o Nenão Vanderlei, o detalhe, Zupac, primeiro cruzamento perfeito, tudo do, o gol para o ataque levou pro time do Palmeiras, abre o bala pela direita, pra humilha, humilha, domina, puxa pela vida, roua da grandeira, faz a tinta, Borja, pro gol! Do Palmeiras! Palmeiras! Sabe quem faz aqui no Palestra da Itália? Sabe quem solta um chute certeiro Passo no canto esquerdo do varelo E balança a rede do Pace Borra! Centro avante Borra! Agora o estádio de pé aplaudindo Borra Foi pra galera, jogou beijinho Borra, Borra! Acerta um belo chute na begueta da área Jogada no Palmeiras, arrancada no Verde Aqui pela direita, puxou o Verdão Dudu agitou no fômetro do ataque Borra aparece bem na begueta da área Que chute, preciso Rasteiro, no canto esquerdo do goleiro O gol vai do Borra Borra, camisa 9 e bola na rede Palmeiras! Bola na rede Centro do ataque, Daniel, levanta o fechado Renato, desvia, tira o gítimo do Verde Rebota e volta, cai na esquerda outra vez Daniel, ganha ângulo, levanta o fechado A bala desviada, Renato, pro gol! Do Santos! Renato, Renatinho Cruzamento na porta esquerda, Daniel levanta Renato, entra, pequena área Uma casquinha, num toque de cabeça Tira do goleiro Balança a rede do Palmeiras Renato, Renato, camisa 8 e bola na rede Santos! Bola na rede, na marca de 17 minutos no segundo tempo de jogo Sobrou pra você, Culeirão Jailson O Santos encosta no placar Agora no Futebol Globo no rádio Palmeiras! Dois! Santos! Um! Gol do Renato, aqui no Palestra Itália Gabriel Demir e Gabriel Amaral falam sobre futebol com bom humor, curiosidades e nostalgia Assista ao Gabriel ao quadrado